Bom dia, sabadão! Que dia que é hoje, produção? No 29 de agosto, a pessoa acorda meio-dia, aí olha pro celular e tem mensagem É tipo assim, na hora que eu peguei o celular e a visita tinha mandado um áudio falando que ia vir aqui E quando eu olho na janela, eles buzinando ali, gente, olha a vergonha Gente, olha a vergonha, deixa eu mostrar pra vocês Olha isso, Brasil! A visita acordou ela de madrugada com a carne pra ela comer de madrugada Não, olha que... É, pois é, de madrugada, meio-dia Ai, que delícia! Vamos acender a luz aqui pra você enxergar, né? Aqui eu botei luz em tudo, até o Anderson, tá parecendo um vagalume agora E aí? Fala do teu canal aqui pro povo, manda eles ir lá se inscrever Corre lá, se inscreve Ela dá de dedo aí com a força A força que ela tá nos dando aqui com o canal dela É, como é que é o nome? Sai Família Vlogs Isso! Corre lá, tem vários videozinhos bem legais Tem receitas, tem vídeo de criança fazendo bagunça, tem faxina, tem vários vídeos bem legais A criança E aí, criança, dê oi pro canal Oi! Viu, gente? Ela começou... O outro, já vou te mostrar, calma E tu, Maria Dória? Oi, fala aí, tudo bom? Tudo bem? Tudo bom? Tu também tem canal, manda se inscrever Vai no Instagram mesmo, vai tá aqui embaixo na descrição Maria Limas Um beijo Ah, vou sair catando agora o link de Instagram de todo mundo, tá bom, peraí E tu, que eu tava com saudade de tu e tu nem olhou pra minha cara? Tô direto pro celular Gente, sério, eu tô o quê? Uns cinco meses sem ver ele? Por aí Por aí, vai, eu tô... Eu não sei Olha quanto ele espichou Aqui, já tá aqui no meu peito já Dá oi Agora tu tem cachorro, né? É tu e ele latindo de outro Na verdade, na verdade, o cachorro é o neném da minha irmã e o gato é o neném meu, né? Ah, o gato é teu ou o cachorro é dela? Cada um tem um neném É, cada um tem um agora Aqui também, aqui em casa também tem E ele sabe que o cachorro fica se estrepando no quarto? Tem alguém aqui fora querendo barrer a minha garagem Olha a situação É pra tirar o estresse Oi Oi Gente, eu nem lavei Aqui qualquer vento que dá, traz o lixo da rua inteiro Vai ter construção amanhã? Amanhã não, domingo Olha, bate um ventinho, olha aqui como é que fica Misericórdia A minha garagem também é assim Quando bate o vento, traz tudo Vocês sabem Vocês sabem o que que é mais legal? É eu ter que limpar piso por piso pra tirar esse... O risquinho branco dali, sabe por quê? Porque já pensou em colocar piso até lá em cima? Aí não vai ter como eu limpar Vou ter que limpar antes da... Tem que limpar antes da... A não ser que bater um lavajado e tire, né? Eu não sei O que é isso? É gesto? É, pra não riscar um piso no outro, eu acho Ai, gente, que empenho, meu Deus Eu até esqueci que vinha essas coisas antigo A outra mostrando lixo, né? Bem linda Não, 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 não Acordamos ela de madrugada e aí ela vem espirada Sim É lá, já que eu não vou barrer a minha Eu vou barrer a da Monique Ah, que... Dá boa O povo do canal deve saber, né? Gente, o Anderson foi trabalhar, tá? Por isso que não tá aqui Hã? Todo dia tem faxinha no canal Nunca vi de passar essa cara É, é verdade, eu não vou Vão cortar piso aqui dentro Ah, vou fazer muita coisa Tem que abrir o portão, né, mãe? Já que tá inspirada, eu vou abrir o portão pra barrer lá na frente também Dá oi pro pessoal Dá oi Para, tu tá me cavucando, vai abrir um buraco na minha barriga daqui a pouco Né, filha? Aí, grosso Sai, Thor, sai Gente, ó lá, ela tá tão inspirada que tá juntando Já juntando a arte dos dois Sai Gente do céu A Zara fugiu Zara Ela pulou no meu bolo Essa gorda Zara A gorda Não sujou pra dormir É a gorda da mãe Ela ama a Duda Meu Deus do céu Como ela ama essa Duda Oi Pode, se ela ficar no teu corpo Ela é mais pesada que o Hélio Não, não derruba Tem que cuidar pra ele na cama Não, então desce, ó Vão lá embaixo O Thor fica mais O Thor machuca, tadinho Ele não sabe brincar Gente, olha aí Só o desespero Pequeno job Pequeno job Olha Tá grandão, né, filho? Ai, tá me mordendo É, tá vendo? Ele morde e machuca Tadinho Vamos dar comida pra eles agora Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu E olha a Zarinha Zarinha Oi, amor Oi, filha Fujona É, Fujona Tu quer a atenção deles, né, amor? Deu que cagou pra mim A almoção ficou pronto, né, Hélio? Vamos comer? Vamos? Deixa eu limpar a câmera Falei Olha, gente Carninha ensopada Feita por ela Tu tem vídeo Dessa carne no canal, não tem? Não é essa carne Mas tem vídeo Olha, que delícia, gente Olha só a farofinha Feita pela minha mãe O arrozinho Olha que delícia Eu falei que se ela morasse Aqui na minha rua Tem uma casa pra vender Mas ela, né, veio usar Desculpa que dinheiro não dá em árvore Mandei ela comprar a casa Aqui na minha rua Né, Hélio? Pra gente, né? Aí eu almoçava todo dia Mas ela não quer Gente, vocês acreditam Que ela tá fazendo eu lavar roupa agora? Eu com domingo e segunda pra lavar Ela vai fazer eu lavar hoje Mas tá Depois a gente lave, né, Hélio? O bom que é ser prato É quadradão, né? Olha a imagem que tu tá passando Ninguém vai querer vir na minha casa agora Porque acho que eu vou botar Pra fazer comida e lavar louça Não foi não Tô brincando Ela fica me filmando descabelada Assim, vai acabar com a minha reputação Adicionar a Aurélio, vem cá Reputação Reputation Nem sei se é assim que se fala Mas dá medo de lavar essas coisas chicas Não tem essas coisas chicas Assim da gente Que, mano, é chique Era, é só um prato Se dar uma batidinha Ele vai lascar com qualquer outro O prato desse dá seis Do jogo do meu Aqui Ai, ai, gente Agora almoçar Aqui, ó Estamos com preguiça Estamos com preguiça Depois nós vamos dar um rolê de apê Gente, estamos Indo na lojinha agora Fazer uma caminhada, né? O maridão já chegou em casa Já viu que tá cheio de visita Ai, meu Deus Sai daqui Olha ali, ó O maridão já chegou em casa Liberou o cartão É, agora nós estamos indo na lojinha gastar Mentira? Ó, gente Deixa eu falar Vocês acreditam que eu tô sem bateria? Agora eu vou ter que ir na loja Mãe sem bateria Não vou poder filmar nada Ai, tô bem triste agora Bem triste Mas, enfim Deixa eu exibir minha máscara rosa Olha isso Que linda Tá com inveja na Maria Clara Ah, tô também rosa Ai, sem graça É Meu Deus Tô sem bateria Não acredito nisso É tão bom ficar vendo as casas Ter mais inspiração O Hélio reparando em O Hélio reparando em Ai, que perfeito Você falou falta de olho Ai, misericórdia Vocês esperam um pouquinho É tão bom ver as casas Inspiração, né, mãe? A mãe quer fazer obra na casa dela Já tá vendo as inspiração Fazer uma cozinha gourmet Fazer uma cozinha gourmet Olha que chique Ai, ai A gente passou por uma casa Que tinha, gente Nove cachorros A casa é até pequena É, cachorrão grande Ei, vocês não encostam em nada, hein? Vão quebrar Olha, sai de perto Olha os piolhos da Maria Clara Nem Maria Clara Música Música Tu vai dizer que não combinou comigo Um porta-aprendedor desse Maravilhoso Como é que é? Cuida da tua vida, tá? Faz favor Quanto é que tá isso? 19 Ai, cara Tá caro o peixe Tá caro Não mandei muito, né, minha mãe? Eu, mãe Gente, é cafezinho da tarde Tá todo mundo morrendo da caminhada Ninguém tá acostumado a andar Nem falto, nem fui E o meu caminhão Não, olha lá Como é que é? Mostra aqui as joias dela Ah, que lindo Diamantes É, e tu? O nome desse caminhãozinho é sempre te tosse É na vida real, mas sempre te tosse É igual da vida real, ó Dá pra guardar as coisinhas dentro Que legal Ó, o que nós estamos fazendo agora à tarde Deixa eu pegar a minha garrafinha aqui 48 46 Espera, meu Deus Ela falou que hoje já vai ficar com 6 Espera, meu 8, né Tico doido 80 Espera Não tem Não tem Não tem Deixa tudo em cima Essa aqui não tem Conta, não bote o que ele é 80, não tem Vai 51 51 Vai 57 Ah, não, 87 27 tem O tamanho do esbago do feijão Pois é, né 85 Mas depois é mais barato 85 Não tem 67 6 e 7 É bom que eu canto e ela canta em seguida Uhum 50 e 8 50 e 8 Acho engraçado que ela fica com a pedrinha só mexendo Porque ela não tem nenhum número E a mãe tem que conferir as dela e a dela ainda 8 8 Não, não é assim, tem porque eu não me coloco esbago Eu fiz esbago 57 Ela colocou na baguinha do feijão 42 42 4 e 2 Tinha chata, né 64 64 68 68 68 67 17 Meu Deus, que que eu não tava gravando agora Que susto que nós levamos Que que tu fez Gente, ela deu um 70 77 A mulher ganhou 70 A mulher ganhou 70 Não, não vou mais jogar Não vai Gente, ela deu um berra Que susto que eu dei Ai, Jesus Ó, devolve o troco pra ti, agora Ó, vamos deixar a Duda cantar agora Ô, Duda Mas quanta cartela é só isso? A cara de decepção dela que ganhou um pouquinho Mas é assim Dá 1 e 40 Mas tem Tem 7 aí, 7 aqui Não, é 50 por cartela 10 10 10 centavos É a outra Ai, então Vou colocar 50 reais Eu preciso sacar o que ela Gente, não joga mais Esse aqui eu vou comprar Eu não pagaria os salários O salário O salário agora é jogar bingo Eu não pagaria Ô, tarde trabalhosa Ela achou que eu ia ganhar É Milhões O que que eu pensei? Que ela ganhou 50 centavos Ela achou que era a trimania Eu falei, 2 reais aqui 200 mil Ai, meu amor Ai, meu amor Ai, meu Deus Deixa agora Eu acho que não tinha gritado Eu não tenho emoção Quantas emoções? 80 Eu já peguei Ah, porque ainda ela falou Eu tenho 2 reais de cartela aqui Coitada Pera, Thalita Eu já peguei uma a mais Eu já peguei uma a mais Eu vou ver se eu ganho de você Mas eu não Não é sério Se eu ganhar Eu não vou Cuida da mãe Será que tem gente que come? Ah, tá Mas cuida, né? Mas cuida Confiança Não é capaz de não cuidar direito Pode comer? Não Não Comenta e 1 Não tem Eu tenho Calma Meia 1 Devagar 3 Também não Ai, mãe Que feia Essa carteira Tem nada 79 Ah, essa tem 79 Eu vou ser preso Que não pode Estou gastando dinheiro Ah, olha o dinheirão Olha lá o dinheirão Gente, botou 200 na mesa 4 Ah, mãe Que coisa feia 60 Ah, eu vou desistir Ai, não dá Pera aí, devagar Que eu estou conferindo 42 Meu Deus Amanhã a gente volta Já 38 Ó, 31 31 31 aqui Pera aí 31 31 já foi? 60 37 Fala de mim Ah, tia, tu tá perdendo 3 3 3 60 Falou dela que não tinha anotado 31 Ela também não marcou 61 38 78 79 Ai, que puto 69 79 79 É, esse eu tenho 42 Calma, devagar Meu Deus do céu O jogo é tão rápido Ela tem que voltar 4 É, vamos perguntar 4 4, gente Ela falou 4 30 30 30, gente Ah, eu cansei Não, porque não tem Não tem 30 Não tem 14 14 Ah, tem, tem Vamos ver quantas barquinhas vai ter 23 23 Gente, ela falou uma coisa agora Repete Não, quando eu não tô gravando vocês falam É impressionante 18 Idade da Elia Não, ela falou Idade da Elia 83 Mamãe Ela falou Didi Dá um bom Ela jogou Você jogou A Duda jogou A Duda jogou A Duda jogou A Duda mira certinho Puf 5 Ah, misericórdia Foi 31 O 31 foi É a segunda vez Que tu me pergunta isso Coisa 32 53 70 Se não der 70 de novo Como é que é o negócio A boa 70 Se não der 70 de novo Meu Deus do céu Eu tô num desânimo aqui Gente, o que eu tô fazendo 48 48 Ai, meu Deus Ela já falou Ela deu uma baquinha Tão perdida ali Meu Deus, gente Ela falou alfabeto todo E eu não sabia Por isso que eu não ia querer Eu quero 34 34 Não, gente Eu não quero mais Só tô com duas baguinhas Meu Deus É a cartela Foi tu que escolheu 26 Não 25 Ó, tem 25 Ela falou 72 Tem 73 Ai, tem 29 Que fofinha 55 Não 52 Isso eu tenho 54 Nossa, eu disse que tinha batido Agora eu ia me matar É 59 É que eu tenho essa conta É isso Para de não Gente, tu sai Aqui Aqui Meu Deus Olha isso 31 Tu tava louca pra me xingar Mas daí tu lembrou Que foi que eu escolhi 31 9 Sério que ninguém bateu ainda Olha lá a outra Tá com a cartela toda preenchida 56 Foi Foi aonde, guria? Ai, é aqui Não, confere, tá? Confere Porque ela já ficou confusa umas 500 vezes no jogo já 3 22 31 56 73 Agora confere Agora confere de novo Não Eu vou dar uma 3 foi? Não, pode Eu tava com 7 pifes 7 pifes 7 pifes Aqui eu tava 1 Olha essa cartela Tu acha que é só um joguinho de nada Que tu não tá envolvido Quando tu vai ver Olha aquela latinha que eu trouxe só pra jogar Tu acha que não é nada Tu acha que não é nada, né mãe? Até a mãe tá com a bolsinha de dinheiro Já pagou? Ah, é 1, 2, 1 1, 2, 70 Ela pegou o meu 10 10 Eu sei que ela tinha deixado É, mas tu vai ter que dar mais 10 Que eu peguei só 10 Mas é que a nossa é 70 Então ela botou 60 Olha, mas tu não cuida elas passam a perna também Eu tô pagando certinho Daqui a pouco eu me invoco e pego mais umas 5 cartelas Vamos dividir Ela já tá editando Ai, calma Ela nem pagou ainda Olha a faladeira Olha a mãe Ela tá misturquinha A nossa tá cheia e a outra não quer pagar 2, 50 Gente, a outra tá morrendo Chega pra pedir Eu vi gente morrer com a turma Olha Que horror Ela tá imaginando Ela morre de novo Não, ela tá repetindo 78 58 Ah, Maria Clara disse que o remédio que ela toma Tem gosto de sovaco É outra Imagina ela tirando sovaco agora 13 Não é nojenta Peraí Tem gosto de sovaco Então ela lampeu o sovaco Pode saber? Que forte Eu não dormi Gente, olha que delícia A nossa jantinha, ó Mamãe que fez, né mãe? Tá uma delícia, tenho certeza disso Quer colher? Olha o meu pai Vamos pegar a colher aqui Ó Pãozinho, cachorro quente Ah, que delícia As crianças já estão dormindo Né, tia? Gente Que dia maravilhoso Que dia incrível Tô muito feliz Muito feliz mesmo De poder passar esse dia Com a minha família A gente brincou Se divertiu muito Foi muito legal Eu espero vocês Mais vezes aqui em casa Pra gente ter Dias incríveis Memórias incríveis E... Enfim Teve horas ali que o celular Né É... Acabou a bateria Mas no fim deu tudo certo Acho que deu pra gravar um vlog legal Claro que não passou um terço Do tanto que a gente brincou Se divertiu Riu Conversou Botou fofoca em dia Enfim É... Acabei de limpar a cozinha, ó Deixei tudo limpo Estou mostrando isso Porque a minha mãe saiu daqui Brigando comigo Porque eu falei assim Mãe, tô indo dormir Ela falou Dorme sem lavar a luz Pra tu ver o que eu faço contigo Eu venho aqui amanhã de novo Pra te bater Enfim Então, ó Tá aqui, tá limpo, tá? Ó aqui, ó Tem até os lixinhos Pra me levar amanhã Tudo limpo Aí maridão Também tava me ajudando A arrumar algumas coisas Né, maridão? Ele tá... É... Mexando... Sim, tá atualizando Aparelho Tô atualizando televisão Aí aqui, ó A roupa que ela mandou Eu lavar Mas daí eu falei Que eu só vou lavar amanhã Que eu separei, né? E... Enfim, gente É isso Casinha em paz Em ordem Dia gostoso Aquela canseira gostosa E é isso Agora é tomar banho E mimi Espero que vocês tenham gostado De passar o dia com a gente Curta bastante Te inscreve Se for novo aqui no canal Se inscreve no canal Da Tia Sarita Sigam eles no Instagram E é isso Grande beijo Fiquem com Deus E até amanhã, hein? Vídeos novos todos os dias Fui! Vídeos novos todos os dias